O uso de anabolizantes vem se tornando, a cada dia que passa, e por incrível que pareça, um hábito entre muita gente. Seja para aumentar a competitividade no esporte, na cura de lesões ou simplesmente por questões estéticas. Mas parece que o senso comum que trata dos riscos desse hábito, pelo visto, não está fazendo muito efeito. E aí por isso, para tentar entender um pouco sobre esse hábito e sobre os malefícios, a gente vai conversar agora aqui no nosso Assembleia Entrevista com a doutora Rafaela Perraro Sanderson. Ela é endocrinologista. Doutora, obrigado pela atenção e pela companhia. Obrigada a você. Doutora, a proposta dessa entrevista vai um pouco além de falar dos malefícios do uso do esteroide androgênico-anabólico, conhecido popularmente como anabolizante. A gente quer entender, mesmo com essa massiva divulgação da informação de que faz mal, se não tiver o acompanhamento médico, do apoio da lei que trata do uso inadequado desse produto, muita gente ainda assume o risco por uma mera questão estética. Mas isso é assunto para depois. Primeiro a gente precisa entender por que o uso inapropriado desses esteroides faz mal à saúde, doutora. Então, esses usos inadequados de medicações desse porte, eles têm que ter indicação médica. Então, esse é o primeiro ponto. Como você mesmo disse, a gente tem feito uso, os pacientes têm feito uso dessa medicação em busca desse corpo perfeito, digamos assim. Mas quando esse hormônio é usado em doses suprafisiológicas, ou seja, doses que não são a dose que o nosso corpo está acostumada, ele gera o quê? Malefícios, não benefícios. Quando a gente faz uso dessas substâncias, nos homens, por exemplo, a gente tem atrofia testicular, infertilidade. É muito comum, por exemplo, pegar paciente consultório, que a esposa vai consultar e com dificuldade de engravidar. E esse homem, na verdade, é ele a causa. Então, quando a gente vê ele já está mais musculoso e tal, a gente investiga, pede um espermograma, ele está com contagem zero de espermatozoide. E existem casos de que a situação é irreversível? Existem. O endocrinologista, ele tenta fazer uma reversão, existem tentativas de a gente fazer essa reversão, mas nem sempre isso é possível. Isso depende muito do tempo em que ele fez o uso. Tem pacientes que fazem uma vida inteira o uso dessas substâncias, então, infelizmente, eles se tornam inférteis. Um exemplo bem prático para vocês entenderem, então vamos dizer esses lutadores de MMA, que a gente sabe que usam anabolizantes, então eles passam a carreira toda sendo usuários dessa substância, e quando eles param de usar porque não estão mais competindo, eles se tornam inférteis. Por quê? Porque o nosso corpo é muito inteligente. Então, por exemplo, se eu estou dando uma substância externa para ele, que ele já produz, que nesse caso estamos falando da testosterona, ele recebe essa informação e diz, para que eu vou continuar produzindo se eu estou recebendo pronto? Então, o próprio corpo bloqueia a produção de testosterona endógena, ou seja, aquela que o nosso próprio corpo produz, e gera um bloqueio permanente, e na hora que ele para de usar o anabolizante, ele realmente não produz mais, porque ele deu um excesso e o corpo bloqueou. Então, ele se torna infértil. Além disso, a gente tem a calvície no homem, um chamado bem importante para o uso de testosterona em mulheres, caracteres que ainda é pior até nos homens, então elas fazem mesmo os caracteres secundários de homem, ou seja, aparece pelo, e a voz engrossa, e isso pode ser permanente, inclusive, aparecimento de atrofia de mama, alterações menstruais, além de outros efeitos metabólicos gerais, como aumento do risco cardiovascular, porque a gente tem uma piora nos controles do LDL, que é a partícula que acumula no vaso, sanguíneo, para fazer obstrução, piora do HDL, que é o colesterol bom, hipertensão, retenção de líquido, aumento de apetite, então, é uma série de fatores, né? Renais, e assim, principalmente hepáticos, né? Porque a metabolização dessas substâncias são hepáticas. Então, tem muito... O que é hepático? Hepático é fígado. Então, ele passa pelo fígado, e ali ele pode fazer inflamações, como hepatite, e em pacientes pré-dispostos, né? Podem fazer o hepatocarcinoma, que é um tumor de fígado. A gente já tem, até na própria mídia, volta e meia aparece algum relato de algum paciente, na rede social, a respeito disso, e a gente tem tumores hepáticos de fígado relacionados ao uso do anabolizante. E a infertilidade também está presente entre as mulheres? Ou não é tão comum? Não é tão comum, porque o bloqueio dela é diferente, mas ela tem alterações menstruais e sim, ela pode ter dificuldade para engravidar por esse motivo, por alteração no eixo de liberação dos hormônios. E isso a gente está falando, né? De pessoas que usam de forma inapropriada, inadequada, sem o acompanhamento profissional, os esteroides. Agora, doutora, e quando a gente pensa no adolescente ali, né? Que acaba entrando na fase adulta com seus 18, 19 anos, por influência dos amigos, começa a frequentar academias, e lidar com questões, com problemas de saúde tão cedo, é bem triste, né, doutora? Quando a gente fala nesses adolescentes, isso é bem mais impactante, né? Porque a gente está falando com a maturação desse corpo, né? Então, pensa bem, a gente está adiantando fases, né? Pulando fases. Então, ele tem o fechamento precoce das estruturas ósseas, ele pode ter problemas articulares. Você pensa o impacto disso na vida dele, porque ele vai ter, vai aparecer barba antes, né? A região genital vai se desenvolver mais rapidamente, ele vai estar mais exposto a esse meio sexualmente falando, né? Então, a gente tenta tanto prevenir essa exposição sexual tão precoce nas crianças e adolescentes, então, é muito grave, né? Então, isso a longo prazo ainda, né? Então, a gente não sabe até onde isso pode chegar, mas o impacto, de fato, é muito preocupante. Sim, e o uso das injeções de anabolizantes pode levar ao risco de infecção pelo HIV ou pelo vírus da hepatite, doutora? É alta essa taxa, por que essa possibilidade? Porque quando o paciente usa o anabolizante e não está sendo prescrito por médico, apesar de que muitas vezes essa pressão pode acontecer erroneamente também, através do profissional, eles conseguem essa medicação no mercado negro, vamos dizer assim. Então, o paciente que busca esse tipo de substância, adquire ela, compra ela sem uma receita ou através de meios ilícitos, a gente julga também que possa acontecer o quê? Na hora de aplicar, ela não vai ter as condições adequadas de higiene, ok? Ela pode compartilhar agulhas, o mesmo usuário, então, a turminha se reúne e eles pegam a testosterona, injetam, né? E vai passando de colega em colega, né? E além desse risco, porque da hepatite B, do HIV, existe o risco de infecção grave, né? A gente já tem relatos, eu mesma já tive um caso no consultório, o paciente fez a aplicação e daí a gente também tem que desconfiar da qualidade do esteroide, né? Porque eles usam esteroide veterinário, né? A gente não sabe qual é essa mistura e qual é essa garantia, né? De que o que está ali realmente é a realidade. Em que fez uma necrose, foi para a amputação, tudo, né? Então, realmente, esse paciente que está disposto a fazer esse uso, ele deve ter uma preocupação muito exagerada em manter todo esse corpo e esse músculo. Agora, doutora, onde esses produtos são encontrados? Claro, além das farmácias, mas o mercado negro existe, né? E na internet é um dos caminhos. Sim, sim. Os pacientes, às vezes, me mostram, eles têm grupo de WhatsApp. Então, tem o vendedor, né, que oferece. Então, antes não tinha WhatsApp, agora tem, então fica mais fácil. Então, existe a facilidade. Existe a facilidade e não existe um controle, né, adequado. Então, essa é uma preocupação até a Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Ela lançou uma campanha muito importante, legal. Quem tiver a oportunidade de entrar no site, que é bomba, estou fora. Então, tem folheto, tudo explicativo. A gente tem que trabalhar com essa conscientização. Certo. Para a gente conhecer um pouco mais sobre essa realidade, para você que ligou a sua televisão agora, seja muito bem-vindo à TV Assembleia. Esse é o Assembleia Entrevista. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Rafaela Perraro Sanderson. Ela é médica endocrinologista e ela está trazendo para a gente um pouco dessa realidade do uso inapropriado de esteroides, popularmente conhecido como anabolizante, e dos seus malefícios. Falando ainda e conhecendo um pouco sobre essa realidade, um estudo recente traçou o perfil do usuário de anabolizante no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. De acordo com os dados, o usuário típico não é o adolescente ou o atleta, mas sim uma pessoa na faixa etária dos 30 anos, bem educada e com alta renda. Ou seja, doutora, mesmo com instrução, essas pessoas assumem o risco mesmo. Em nome de que, doutora? Explica para a gente. Da estética, pura e simplesmente. Em nome de uma beleza inatingível. É muito sedutor. Vamos ser bem franco entre nós. É muito sedutor esse mundo da beleza, do corpo bem definido. Isso, não só no uso dos anabolizantes, mas de uma maneira geral, a gente deixa se levar. É muito fácil, né? Então, essa busca é uma coisa preocupante, mesmo porque, como você falou, os pacientes hoje são esses mesmo de meia-idade, 30 anos, têm uma condição melhor ou podem adquirir por outros meios a compra do anabolizante, então eles ficam mais expostos. E daí também já começa aquela coisa assim de você está chegando numa maturidade, acha que o libido já não é mais o mesmo, né? Enfim, você vai deixando se levar. Não tem outra explicação a não ser a estética. Dentro disso, a gente tem os distúrbios psicológicos, que agora estão sendo melhor conhecidos, que são um distúrbio chamado vigorexia, que é aquela busca incansável atrás de um corpo perfeito a qualquer custo. Então, o paciente se olha no espelho, ele está musculoso, ele está anabolizado, e ele se enxerga franzino, fraco. E isso é um distúrbio patológico, e tem tratamento, tem que ter acompanhamento e tudo mais. Não é a maioria dos casos, mas também existe essa nuance dentro do uso do anabolizante, dessa busca do corpo perfeito. Certo. E em qual situação o uso do esteroide é recomendado, doutora? Dentro da nossa área da endocrinologia, nós temos, de fato, os homens que têm deficiência de testosterona, né? Isso pode acontecer por vários motivos. Essa deficiência pode ser testicular. Às vezes o paciente teve algum trauma, teve uma cachumba, teve um tumor de testículo, ou então existem tumores hipofisários, que é uma glândula que existe dentro da nossa cabeça, que gera fatores, hormônios que conversam com o testículo para ele produzir testosterona. Então, essa carência pode ser daqui, que não libera o hormônio para conversar com o testículo, para mandar fazer, ou pode ser diretamente do testículo. E daí, nesses casos, através de uma consulta com uma anamnese, ou seja, uma entrevista que a gente faz com o paciente, com o exame clínico e com o exame laboratorial, a gente chega a esse diagnóstico. Lembrando que está muito na moda dosar testosterona. A testosterona não deve ser dosada como exame de rotina, porque o ensaio bioquímico dela não deixa, tem muitas nuances e não deixa com que a gente faça o diagnóstico sem um exame clínico e um especialista para definir isso. Então, nós não podemos, hoje os endocrinologistas não se baseiam única e exclusivamente em um exame de sangue para definir essa carência. Então, também não é adequado pedir a dosagem desse hormônio nas consultas. E no caso das mulheres, em que situação o médico pode recomendar o uso? Você sabe que esse é um assunto bem controverso. E, coitadinha da gente, porque vocês têm outras opções nessa parte de libido, mas as mulheres não têm essa opção. E o que acontece? Elas acabam com prescrição, às vezes, do próprio médico ou também, através de outras fontes, usando a testosterona. Atualmente, dentro da área científica, nós não temos nenhum estudo que comprove o uso e a segurança de testosterona em mulheres. A necessidade do corpo feminino? Não, nenhuma. No meu consultório, eu nunca prescrevi. E não tenho segurança, nem credibilidade para achar que a testosterona deve ser prescrita em alguma circunstância para a mulher. Certo. Existe, inclusive, uma lei estadual, sancionada em 2008, que diz o seguinte. As academias de ginástica, centros ou clubes esportivos ou outros estabelecimentos congêneres, ficam obrigados a fixarem em suas dependências placas alusivas sobre o uso inadequado de anabolizantes em seres humanos. Mas, ainda assim, doutora, parece que as pessoas, sejam alunos ou até mesmo professores, não estão respeitando, não só a questão da saúde, como a própria lei. E, falando nesse assunto, tem muito professor que indica, que induz o aluno a usar o anabolizante. Que história é essa, doutora? Então, essa é uma luta constante nossa. Então, no consultório, a gente tem a informação científica, a gente sabe o que não deve fazer, a gente orienta, mas, mesmo assim, todos os dias a gente recebe o paciente que já fez uso ou está usando. Difícil a gente abordar esse paciente, justamente porque esse e-mail tem um marketing muito potente. Então, quando você vai comprar qualquer coisa, desde o suplemento ou anabolizante, ele é muito vendável, porque ele vende uma saúde que não existe. E, para a gente combater isso, às vezes nem sempre a gente tem a força necessária. Então, é que nem trabalho de formiguinha. Então, todo profissional correto, ético, principalmente endocrinologista, que é o especialista que domina isso, a gente faz e a gente se desgasta diariamente um consultório fazendo esse trabalho. As campanhas são muito legais, esse tipo de abordagem, o programa, a pauta do programa, eu acho que faz toda a diferença para que a gente chegue nesse aspecto. Mas, ainda, o mercado, a sociedade ainda busca muito essa perfeição. Então, como lidar com esse paciente é um desafio. Essa pergunta eu ainda não consigo te dar uma resposta. Mas, de fato, pensando na saúde pública, uma coisa que eu vou aproveitar, você não me perguntou, mas eu vou abordar, é o comportamento humano com o uso do anabolizante. Psicologicamente falando, que isso é uma coisa preocupante. Agora a gente está numa onda do que chama... Isso foi discutido amplamente nos últimos congressos do feminicídio, como que isso é abordado, e os pacientes que usam anabolizantes... Um estudo bem espantoso e revelador mostrou para a gente que esses pacientes, eles têm nove vezes mais chances de ser presos. Desses que são presos, 20% cometeram crimes graves, todos em uso de anabolizante. Como explicar isso? O anabolizante faz. Ele tem receptor cerebral, então ele faz maior irritabilidade, maior agressividade, psicoses, neuroses, inclusive fazem abstinência. Por isso que os pacientes que usam anabolizante não conseguem parar de usar também. Então a senhora está trazendo para a gente uma informação nova, ou seja, a ciência passa a discutir questões psicológicas também. E psicológicas, totalmente, totalmente. Isso vai para o âmbito da psiquiatria também. A gente já tem todos esses estudos mostrando o impacto do anabolizante no psique do paciente, na parte psíquica dele. E isso é assustador, porque até então a gente não levantava tudo isso, não valorizava e não via com outros olhos essa outra consequência do uso dos anabolizantes. Tiveram várias entrevistas, inclusive isso com outros colegas meus endocrinologistas, em matérias de feminicídio que aconteceram aqui no Paraná, inclusive. Em que os psiquiatras já dizem assim, eu vejo a televisão, vejo que a pessoa foi presa, ogemado, e ele está bombado, né, dizendo na palavra... Teve caso, inclusive, recente, recente e tal. Ele disse assim, o cara usava anabolizante. Lógico, nós não estamos colocando 100% a culpa nisso, não é isso que eu estou dizendo, mas a propensão é real, existe e acontece. Certo, então para finalizar a nossa entrevista, infelizmente o nosso tempo é curto, mas, claro que a gente trouxe à tona um problema social e, claro, é fato que a gente tenta, junto com esse grupo que propõe soluções, apresentar também uma discussão para tentar resolver de uma forma geral esse problema. Então, para mudar essa realidade, doutora, se aqui já falamos de campanhas nos canais de comunicação, nesse trabalho de formiguinho dos bons profissionais, dos bons endocrinologistas que trabalham nos seus consultórios e da boa mídia, de uma forma geral, ou seja, reunir toda essa gente e levar, mesmo que já tenha boa informação sendo divulgada, falar um pouco mais sobre os malefícios e fazer com que as pessoas evitem o uso do anabolizante, mesmo falando de uma questão estética, que existe uma indústria aí que cultua o corpo belo, enfim. Mas, ainda assim, a senhora acredita que dá para vencer essa metade? Vou deixar um recadinho para as pessoas que estão nos escutando. É que, assim, se você se sentir tentado, ou se você quiser discutir, ganhar massa magra, ficar com o corpo em bom estado físico, de saúde, enfim, de uma maneira geral, ter uma qualidade de vida, procure o seu médico, tire suas dúvidas, pergunte, cheque em que profissional você também está se consultando, os especialistas que têm condições de lidar com essa dúvida do paciente em anabolizantes, se você tem ou não uma carência de testosterona, se você necessita de algum tipo de medicamento, suplementação para ganhar massa magra, você pode checar ele na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, entrar no site, ver se esse médico está registrado lá como endocrinologista, para você ter certeza que você está indo em um profissional correto, né? E sempre consultar o médico. O médico é o único que vai te dar essa certeza e esse médico idôneo, porque também dentro da medicina a gente tem profissionais que executam, não levam essa parte ética em consideração. E prestar atenção no que está acontecendo ao terredor e colocar bem qual é a sua prioridade, né? Se realmente vale a pena e o estar ciente dos riscos, né? Informação, eu acho que é tudo ainda. É o trabalho de formiguinha, mas é o mais eficiente ainda. E no fim das contas, sempre dá certo. A Assembleia Entrevista de hoje conversou com a doutora Rafaela Perraro Sanderson, ela é médica endocrinologista. Doutora, obrigado pela atenção. A entrevista foi muito esclarecedora e até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigada. Imagina. Agradeço também a sua companhia e a gente se encontra na próxima aqui na nossa programação. Até lá.